Chegou a hora do seu vídeo de previsões de One Piece, dessa vez para o capítulo 929. O que acontecerá? Estamos no segundo ato de Wano, onde as coisas estão acontecendo lentamente. Já já deve ter alguma explosão, né? Que nem quando, no final do primeiro ato, o Kaido chegou mostrando suas Wano, dando nocaute ali no roof. Então vamos ver o que a galera do QG e do Twitter estão pensando sobre os próximos acontecimentos de One Piece. E esse momento é agora! Lembra de seguir o All Blue no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também de visitar o site que está aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes. Teve muita novidade na Jump Festa, hein? E tem muito One Piece, tem quiz, tem lista, tem um monte de coisa interessante lá de One Piece no site. Agora vamos ver as previsões da galera do QG, começando por Luiz Gustavo. O capítulo começa com a chegada de Komurasaki ao Palácio do Shogun, onde tanto ela, Robin e a véia cortesã doida adentram o quarto do Shogun, do qual sua aparência é revelada. Doideira essa tua teoria da armadura de Hidra, não seria meio prático, né? Alguém andando com um monte de cabeça seria bem Carnaval de Olinda, né? Capítulo se volta para Ruth conversando com Kid e indagando como foi o encontro dele com o Shanks. E é revelado que apesar de ter perdido o braço, ele o deixou partir sem ressentimentos, pois acreditava que seria injusto derrotar daquele jeito, que queriam encarar enquanto igual. Em paralelo, Queen chega à prisão e os Bee encontram Sanji, Frank e Usopp. O capítulo termina com um gancho para a batalha. Lembrando, galera, que os Bee é uma teoria prévia do Luiz Gustavo, em que os Minions do Queen sejam abelhas e o Queen tem a zoã de abelha rainha. Por isso que ele se refere aos Minions do Queen como bees, abelhas. Beleza? Bruno Alencar, a velhinha que estava treinando Robin, puxa para ir junto com a Komurasaki até o palácio do Shogun. Otama pergunta para Mamonosuke sobre os seus pais. Curiosa, né? Primeiro perguntou da irmã, não sei o que. Pois Itetsu explicou como os Kouzuki governavam na época dele. Shutenmaru parte para cima de Kinemon. O capítulo termina com o Kiyoshiro anunciando a chegada de Komurasaki. Massa, velho. Kiyoshiro, Komurasaki, esses dois ardilosos aí. Agora, Shutenmaru partindo para cima do Kinemon. O cara vai querer brigar com todo mundo e a gente já viu que deu empate entre ele e o Inuarashi. E com certeza o Inuarashi é mais forte que o Kinemon. Acho que o Kinemon ia levar uma mega porrada aí do Shutenmaru. Alex Pacheco. O capítulo começa com a chegada ao porto dos assassinos enviados por Quin, que, por acidente, encontram Zoro. A seguir, King chega ao lugar onde Ruf e Kid estão presos. Em seguida, começa o jantar do Shogun. O capítulo termina com uma figura misteriosa observando os limites de Totorando. Essa figura misteriosa reporta ao Barba Negra que a Big Man saiu mesmo de Totorando, mas deixou Katakura e Peruspero no arquipélago. Que massa. Quem será que tá lá, né? Olha, o Barba Negra é ousadia e alegria. Ele mandou pra Dressrosa apenas o Jesus Burgues, território de um Shichibukai. Não é possível que o Barba Negra não tenha conhecimento disso. O cara é bastante ardiluso nos conhecimentos. Então, poxa, mandar um só membro pra Totorando, eu acho que aí seria o Rafiti, né? O Barba Negra também mandou o Jesus Burgues sozinho pra Dressrosa porque tem a vibe do Corrida Colossian. Pô, vou mandar um comandante meu aqui que com certeza vai ganhar isso aí. E a Mera Mera que tá em jogo, o Dol Flamengo deve ter noticiado e tal pelos arredores. Então, pra uma missão mais furtiva, eu acho que em Totorando, caso o Alex Pacheco esteja correto nas suas previsões, deve ser ali o Rafiti. Beleza? Mateus Barbosa. Começando com a Robin se apresentando com uma dança para o Shogun e começa a fazer elogios. No caso, o Shogun pra Robin, né? E a Komura Saki chega no local, meio embriagando as suas cabeças de dragão. E o Shogun começa a citar poemas pra ela. Aposto que é Smile bizarra. Mateus, o teu correto não tá ajudando muito. Eu tô tendo dificuldades pra ler aqui o que tu tá querendo dizer. O Zoro aparece ainda perdido. No distrito número 2, aonde Komazou, o homicida está. Zoro, curioso sobre os fatos relatados sobre o homem e sabendo da recompensa, decide ir atrás pra poder pagar sua dívida com o barqueiro. É bem legal, né? Que tem uns acontecimentos macro de Wano, só que os Muguaros, tipo, não, vamos resolver essa coisinha aqui que tá acontecendo. E aí as coisas vão se desenrolando, né? E bem legal que tu já colocou o Zoro perdido, mas em contato com o Komazou. Na Jump Festa foi revelada aí a primeira página do capítulo 929 e é o Zoro ao lado de um homenzinho, que parece até irmão da Lola, né? E da Chifon, do bando da Big Mom, mas é só a cara dele mesmo. Será que é o Komazou? LOL conversa com o Kinemon sobre o material de Kairosek e pergunta se ele sabe onde conseguir. Respondendo que sim, para isso, precisaríamos de um ferreiro habilidoso pra transformar em armas. Hashtag é o Blue 300k. Beleza, curioso isso do Kairosek também. O Raizou que encontrou dificuldade, né? Pra soltar o Rufi, porque as chaves das algemas de Kairosek estão dentro de uma caixa de Kairosek. Então, ou o Raizou tá enfrentando dificuldade porque essa caixa é muito dura, devido ao seu material Kairosek, ou o Raizou tem uma Akuma no Mi ainda não revelada. Bom, agora vamos aí para as previsões da galera do Twitter. Alessandro Felipe. O episódio começa com o Rufi e Kid discutindo quem vai derrotar o Kaido. Mas são interrompidos pelo personagem que está trancado na cela. Ele diz que pode ajudar, mas só se eles o libertarem. O foco muda para a Komura Saki. Ela chega no palácio do Shogun. O Shogun finalmente é revelado. Pois é, eu acho que se a gente teve um capítulo com tantas páginas pra mostrar a personalidade da Komura Saki através de um flashback centrado num velhinho, é porque as coisas estão andando para conhecermos agora o Shogun. Eu tô doido pra ver o visual dele e acredito que a maioria do fandom de One Piece também está porque é previsão recorrente aqui. O visual do Shogun vai ser revelado. A gente vai saber qual é o nome dele, etc, etc. Nicolás Santos começa o capítulo mostrando a localização do Zoro. Isso aí, eu deixei essa previsão do Nicolás Santos porque parece que ele viu a primeira página da Jump Festa e previu, óbvio, porque o capítulo realmente começa com o Zoro. Só que a previsão dele veio antes, na data e horário, antes dessa revelação na Jump Festa. Por isso que eu deixei e foi uma previsão certeira que a gente já sabe, né, que o capítulo começa mostrando a localização do Zoro. Também mostra Raizou conseguindo a chave para as algemas do Rufi. Enquanto isso, Frank se prepara para a construção do palco de Onigashima. Isso já é uma previsão, né, que tá vindo de antes. Então a galera gostou dessa previsão do Frank construir esse palco onde as geishas vão dançar, onde o festival vai acontecer. E tá, né, replicando, continuando, puxando ela pra formar outras. O capítulo acaba com o Robin se encontrando com a cortesã na sala de espera do Shogun. Elas duas que tem o mesmo rosto, né? Eu acho que a Robin vai chegar lá e... Opa, um espelho, deixa eu me ajeitar aqui. Não é? Mas, pô, é massa porque eu acho que as duas têm algo em comum. A Nico Robin, galera, ela não era muito diferente da Komura Saki, é porque a gente viu um ardil na atitude dela. Ah, eu odeio gente pobre, não sei o quê. Mas a Nico Robin, ela era bandida assassina, velho. Ela andava com a galera muito perigosa até os 28 anos. A gente viu em trechos do flashback dela, ela sempre correndo, enganando pessoas. Mas ela, no caso, enganava piratas. Ela tava fazendo aquilo pra sobreviver. Era o único meio, ela com cartaz de procurado. Então, é algo em comum, só que a Robin, claro, tem seus motivos e tal. Foi por um caminho que a gente vê com bons olhos. E a Komura Saki parece a ardilosa filha da mãe. Mas, sabe quando tem algo de parecido? Que eu precisei lutar pela minha sobrevivência desse jeito, escuso? Então, é isso que eu quero ver elas no diálogo, se relacionando aí. Kawan finaliza aqui o vídeo de previsões com seus pensamentos. Queen manda a Apu para assassinar o Sanji. Eita, e a gente pensando no vídeo de previsões passado que seria o Dias Drake. Mas o Apu é uma boa escolha também, né? Seria bem engraçado ele com o seu bração lá. Seria interessante do Sanji treinar o alcance. É algo que eu já tinha comentado pro Zoro. Eu queria muito que o Zoro enfrentasse alguém com lança. Beleza, a gente já viu que o King tem uma espada. E eu teorizo que King seja o adversário final do Zoro em um ano. Mas, será que, além do King, antes o Zoro pode enfrentar uma outra pessoa? E esse adversário ser um cara que luta com lança? E aí o Oda trabalha o alcance dos golpes? Então, nessa luta do Sanji contra o Apu, seria bem interessante, né? O Apu, o braço longo, dá um soco no Sanji. O Sanji não conseguir alcançar o cara com sua perna. Seria bem interessante. O Prisioneiro Misterioso é revelado. Vamos ver a ousadia aí no Kauan. E ele é o Izo, que é de Wano e quer salvar o país das garras de Kaido e do Shogun. O capítulo termina com Komura Saki em frente ao palácio do Shogun Orochi. Hashtag é o Blue, um milhão. Obrigado, meio-votos pra dois mil e dezenove, né? Fechando esse ano com 210 mil inscritos. Faltam 90k para os 300k. E, pô, velho, muita gente tá querendo ver o Shogun. Tipo, beleza que tu não terminou com o Shogun, e sim o palácio do Shogun. Mas eu achei legal a tua ousadia sobre quem é o prisioneiro. É uma previsão já meio recorrente. Capitão, ex-comandante, no caso, né? Do Barba Branca. E, no caso, tu especificou sendo o Izo. Algumas pessoas também pensam isso. Até porque ele tem a temática de samurai e tal. É... gostaria que fosse o Izo. Seria interessante. Bom, galera, adorei as previsões de vocês. Queria muito que você que tá assistindo o vídeo comentasse essas previsões. E também o que eu comentei sobre as previsões. Então deixa tua opinião aí nos comentários. Dá o like no vídeo se gostou. Dá o dislike se não gostou. Mas se inscreve no canal caso seja a tua primeira vez. E também clica no sininho para obter as notificações. É fazendo tudo isso que eu falei agora. Que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Oblu. E sempre te notificar quando eu chegar em novos vídeos de One Piece. Lembrando que temos vídeo de previsões como esse. Perguntas e respostas. Primeira leitura do mangá. Análise minuciosa do mangá. E também análise do anime. Fora as teorias extras que, por vez ou outra, chegam aqui. Beleza? Fá, 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 chico route. Até a próxima. Aê, meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu. Dá o play aí. Beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. E clica no sininho para não perder nada. E clica no sininho para não perder nada.